O Pai, graças nós te damos pelas revelações que o teu Espírito tem trazido à tua igreja esses dias. O anelo da nossa alma, o anelo do nosso coração, é que todas as nações possam beber daquilo que o Senhor tem nos dado. O anelo da nossa alma, o anelo da nossa alma, o anelo do nosso coração, é que todas as nações possam beber daquilo que o Senhor tem nos dado. O anelo da nossa alma, o anelo da nossa alma, o anelo da nossa alma. Kaculi, Kaculi, Kaculi. Vavangilia, coci, coci, la papainhana, coci, coci, guanguala, guala, coci, coci, caculi, caculi, caculi Vavangilia, coci, coci, la papainhana, coci, coci, guanguala, guala, coci, coci, caculi, caculi, caculi Então, meu irmão, existe alguém que se compare a Jesus? Não existe ninguém, Deus já deu volta nas paredes, nas montanhas, não existe alguém igual a Jesus Aleluia, Jesus! África é tua, que nós te amamos Não há quem se compare a Jesus Não há quem se compare a Jesus Não há, não há, não há, não há Não há quem se compare a Jesus O Deus verdadeiro Deus da África Não há quem se compare a Jesus Não há, não há, não há Então Não procurei Não achei Apaltei Não achei Tirei, tirei Não achei Não há, não há, não há Eu procurei Não procurei Não achei Apaltei Não achei Tirei, tirei Não achei Não há, não há, não há Toda África declara Não há, não há, não há, não há Não há, não há, não há Não há quem se compare a Jesus Não há, não há, não há, não há Na hora que estou para Jesus, A cuna no fana na iê. A cuna no fana na iê. A cuna no fana na iê.